Música Valeu, eu sou o Teodoro novamente e vim trazer um vídeo pra vocês de maquiagem Então, corre pra cá Música Música Isso aqui, gente, é uma máscara de um pinho, não consegue? Acho que não é só o vídeo Música 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 Então, gente, vou começar aqui, colocando, depositando com laranjinha no meu olho, vou só depositar, depois comecei a esfumar. Música Música Agora, com outro pincel, vou pegar o marrom e vou depositar no meu canto externo do olho, só depositando, depois eu esfumo tudo. Música 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 feito isso, eu vou pegar o botão o botão o botão o botão eu vou pegar o cordão Música Ó, eu coloco aqui No cantinho do olho Só depositando Música 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 Feito isso Fez isso, né? Eu esfumei ele todo Agora vou esfumar do outro lado Agora vou esfumar aqui pra baixo Se inscreva no canal 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 E um beijo E até o próximo